Apesar da chuva, os competidores estavam preparados e animados. O ministro Mauro Campbel Marques foi quem deu a largada da 13ª Corrida do Judiciário. A corrida foi dividida por gênero e idade, em percursos de 5 e 10 quilômetros e ainda caminhada. Carlos foi o primeiro a cruzar a linha de chegada e garantiu o primeiro lugar no percurso de 5 quilômetros. Muito feliz, graças a Deus, primeira vez que eu ganho uma corrida. E é isso aí, continuar treinando e competindo aí. Aos poucos, os outros corredores foram chegando e eram recebidos com aplausos e festa pelos colegas. Essa participante se emocionou ao concluir a primeira corrida de rua. O que significa concluir essa corrida aqui? Ai, moço, não quero falar não. Com certeza é uma superação. É uma superação? É uma superação. Ela nunca participou de uma corrida dessa e correr 5 quilômetros dela foi difícil. Essa outra corredora se surpreendeu ao saber do resultado. Você foi a primeira mulher a fechar esse percurso? Sério? Sério. Não sabia não. Tá feliz? Tô, tô. A 13ª edição da Corrida do Judiciário faz parte das atividades da Semana do Servidor e teve mais de 450 pessoas inscritas, entre os servidores do Poder Judiciário e colaboradores. Essas pessoas adoraram, foi uma festa muito grande. São 13 anos de corrida, congraçamento, integração, socialização entre os servidores do Poder Judiciário. Isso é importante. A 13ª Corrida do Judiciário tem promovido, entre os servidores, um movimento por uma doação do estilo de vida ativo, saudável. Isso que importa pra gente. Todos os participantes ganharam medalhas, merecidas. Afinal, concluíram a prova mesmo embaixo de chuva. E os primeiros colocados de cada categoria levaram pra casa também um troféu. A 13ª Corrida do Judiciário tem promovido, entre os servidores do Poder Judiciário tem promovido. A 13ª Corrida do Judiciário tem promovido, entre os servidores do Poder Judiciário tem promovido. A 13ª Corrida do Judiciário tem promovido, entre os servidores do Poder Judiciário tem promovido.